Ontem à noite, um violento incêndio obrigou a corte da Estrada Nacional 10, no Seixal, durante várias horas. Cinco bombeiros ficaram feridos. Foi num terreno com plásticos, madeiras e outro tipo de lixo que o fogo começou e rapidamente tomou uma proporção tal que o combate às chamas foi severo para as várias corporações de bombeiros acionadas. O incêndio, numa zona industrial e utilizada como aterro, ocorreu junto à Nacional 10, uma das mais movimentadas vias de acesso a várias cidades da margem sul do Tejo. A estrada esteve cortada ao trânsito durante várias horas, nas zonas de Paio Pires e Casal do Mar, no Seixal. Um combate às chamas que teve de ser musculado para evitar que o fogo se aproximasse de uma bomba de gasolina e de uma empresa de pneus. Mais de 80 bombeiros, apoiados por 30 veículos, participaram nas operações. Em consequência deste violento incêndio, cinco bombeiros ficaram feridos, mas sem gravidade. Quanto aos estragos, há a registrar pelo menos a destruição de um armazém.